Música Elas têm a solução para todos os males que, segundo a crença popular, atingem o corpo e a alma. Hoje o programa Nação vai falar de vida e de fé, de mulheres que estabelecem a ligação entre o mundo físico e o mundo sagrado. Estamos falando das parteiras e benzedeiras. A escritora e pesquisadora Elma Santana relançou recentemente o livro Parteiras, Benzedeiras e Benzeduras, uma cultura tradicional. Elma, por que este tema? Este tema sempre me fascinou muito. Parteira porque trata do nascimento, né? E a benzedeira e benzedura trata da fé. Então, nascimento e fé são temas que sempre me emocionaram bastante, sempre me encantaram bastante. O meu aspecto é esse resgate da cultura popular. Isso aí faz parte da nossa cultura. As pessoas que têm mais de 50 anos, 60 anos, praticamente todos nasceram pelas mãos de parteiras. Essas eram as pessoas que estavam no litoral, no campo, na campanha, em todos os lugares. Mas sempre foram atendidas por parteiras. E a benzedura sempre fez parte também. É difícil a pessoa que nunca se benzeu. É muito difícil. Sempre se benzeu. Mas tu já tinha algum contato com alguma parteira? Ou como foi essa busca ir atrás? Bom, eu nasci de parteira porque eu nasci em triunfo, na beira do Jacuí, né? E então, todos nós, seis irmãos todos, nasceram praticamente pelas mãos de parteira. Eu vou mais no perfil dessa mulher que passava, assim, mais de uma semana na casa dessas pessoas, atendia, ficava ali do lado. E ela só saía da casa dessa mulher, da parturiente, quando caía o umbigo. E ela, então, dirigia toda a casa. Ela era uma líder dentro da comunidade. E essas mulheres, é interessante porque todas elas têm, no mínimo, mil partos. Mas tem cinco mil partos, tem dez mil partos. Olha, uma comunidade inteira, né? Que nasceu pela mão de mulheres, assim. Então, elas são chamadas de vó, de tia. Também é muito interessante sobre a formação da escola de partos no Rio Grande do Sul. Porque eu falo muito das parteiras, por exemplo, da campanha Parteiras que não tinham formação nenhuma. E até analfabetas. Mas nós tivemos aqui em Porto Alegre um curso de parteiras, escola de partos, que deu origem, junto com a escola de odontologia, deu origem à faculdade de medicina, as duas unidas. Então, tinha a faculdade Mário Tota. Foi um grande parteiro também, um grande médico Mário Tota. E essas parteiras, muitas delas, foram parteiras dessas, aqui em Porto Alegre, dos hospitais. Beneficência portuguesa, muitas foram parteiras, mulheres, que atendiam. Moins de Vento também. Mas aí tem toda uma terminologia de crendices, de superstições que envolve, né? Por exemplo, para cair a placenta. Então, eu rezava, né? Minha Santa Margarida, não estou prendendo nem parida, me arranca essa carne morta dentro da minha barriga, minha Santa Margarida. E então, eu rezava para a Santa Margarida. Todas elas, e até na Santa Casa, que as que estão lá ganhando filho, você pode chegar lá na Santa Casa, que tem a imagem da Nossa Senhora do Bom Parto. O Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, produziu a exposição Mulheres e Práticas de Saúde, Medicina e Fé no Universo Feminino. A exposição inclui um documentário dirigido por Felipe Gavioli, com pesquisas do historiador Everton Quevedo. Vamos conferir? O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grinsen deine Blätter, Isso é a pinça para cortar em bico, então tinha que pinça aqui e aqui. E a gente cortava, amarava, cortava no mento, desligava o tamanho. Agora, a mala está muito feia, mas também ela trabalhou bastante, né? Sim, claro. Aqui são as injeções, as seringas e tudo. Elas são pequenas, acho que não tem mais nenhuma dentro. Isso é agulha para costurar, rasga umas vezes, né? Quando eu era pouco, os pontos eu fazia isso, senão eu chamava o médico. Claro. E o médico vinha em casa fazer, porque no hospital não tinha ainda aquele atento. Essa aqui era a tal da vental que a gente botava, né? Esse é quando eu ia dar banho no outro dia, né? Então botava essa a ventala. É, já fez 22 anos que eu estou aposentada. Olha, tá em todos os documentos é parteira prática. Mas nas casas, sim, particulares, eu atendi muito. Mas naquele tempo, não tinha assistência nenhuma para as parturientes. Ou ela ia para a enfermaria de indigente, ou ela pagava hospitalização e parteira. Então, achava mais fácil pagar só a parteira em casa, né? Depois fui, em 54, fui trabalhar no hospital da Brigada. Você trabalha 30 anos em hospital, mas eu trabalhei. Minha profissão, eu empecei, tinha 17 anos. Depois, quando eu me casei, meu marido me mandou parar, eu parei. Depois ele saiu para as igrejas, aí eu empecei outra vez escondido. Mas sempre fui bem feliz, todos os partos que eu atendia, atendia bem. E meus remédios que eu carregava para as mulheres, a meupatia. Beladona, cônica, essas coisas, tudo que eu carregava para precisar, assim, né? E aí fui seguindo. Depois que eu passo, meus guris que entraram na Brigada, aí não me deixaram mal. Mas depois veio tanto serviço, assim, que eu não consegui mais contornar. Aí eu disse para o meu marido, um certo dia, eu disse, olha, eu assim não posso mais. Porque eu fazia de bicicleta, eu fazia parte de noite, à meia-noite, corre para cá e corre para lá. Você não estáia de bicicleta de carro? Carvalho, de carroça, de qualquer jeito. Porque nós não tínhamos hospital, né? Ou tem que construir uma casa para pôr as mulheres tudo junto, porque quando estando três, quatro juntos, atende com facilidade, né? Eu disse, olha, tu não precisa ter medo, o terreno nós temos. O material, eu tinha muita gente conhecida, eu disse, eu vou falar com eles, vou explicar a situação. Quem quer colaborar, porque eu não queria nada dado. Eu disse, daí eu vou oferecer para eles pagar como eu posso e quando eu posso. Tudo me cederam, então eu fui pagando, assim, como entrou o dinheiro, eu fui pagando, né? Daí foi mais fácil a minha vida, porque eu me sacrifiquei demais. A idade, eu comecei até nova, porque a minha mãe era parteira. Aí eu nem sei quantos anos eu tinha, a gente até perde a idade, perde a conta. Quando ela não podia ir, ela me dava explicação, eu ia. E assim fui indo, e fui indo. Ela fartou, eu fiquei, eu no lugar dela. Assim. Ela era muito preferida. Ela era muito estimada. Eu ia na casa das pessoas, quando as mulheres estavam assim, esperando, estavam perto, eles iam me prevenir. Ela disse, há tempo, se a senhora podia atender a minha mulher. Tudo, se der no jeito, eu vou. Eu ia. Aí não tinha hora do dia, não tinha hora da noite. Então eu saí. Era assim, era de carro, era de cavalo, era de tudo que dava no jeito, eu saí. E nada acontecia, graças a Deus. Aí eu comecei a chamar para lá e chamar para cá, não existia táxi. Em Viamão não tinha faixa, era terra, assim. Aí, o que eu fiz? Comprei uma charrete. Comprei. E aprendi a trelar o carro para o cavalo. Aí, fiquei dois meses com a charrete e comprei um carrinho. É, mas eu fiz todas essas coisas assim, foi bom. Foi bom que hoje, por exemplo, ah, não tem táxi, não tem, não vou. Não, a gente vai. Dá pro jeito. E é por isso que eu fiquei tão conhecida. Eu fico pensando assim, ah, mas eu acho que vou ter que ficar velha. Porque tem uns que já estão com cabelo branco, né? Tem um menino aqui perto, com cabelo bem branco. Eu digo para a mãe dele, mas Lourdes, não deixa o teu filho envelhecer tanto. Fica ruim para mim. Tudo me procurava, não é? Eu tinha amizade e tenho com todo mundo, graças a Deus. Agora, com a minha idade, mais conhecimento eu agarro. Porque se eu não posso ir nas casas, eles vêm na minha casa. Um são médicos, outro são deputados, outro foi prefeito, teve a mão. É, bastante, o vizinho que deu sorte. Deu sorte. Pois um dia, nunca mais eu tinha visto ele. Então, sim, guri. Não dá atenção. Um dia para um cara lá na frente, eu disse para o meu marido. Eu digo, mas o que é isso ali? Essa gente eu não conheço. Pararam, entraram, ele e a guria. Pois é, tia Anitta, nós viemos te convidar para o meu casamento. Mas, como? Por quê? Porque a senhora é quem me salvou, diz ele. A mãe disse que a senhora, ele entregou a senhora para as suas mãos para morrer com a senhora. E a senhora devolveu a minha mãe, a pessoa viva de novo. E por isso, diz ele assim, a senhora vai ser a pessoa mais importante no nosso casamento. Bah, é muita alegria, né? É importante. Então, os tênis ganham neném, façam sapatinho. Ou senão, uma roupa por cima, um casaquinho. Aqui eu estou fazendo outro, não está pronto ainda. E assim é meio certo, eu acho. Claro, passa o dia, né? E eu ganho muita visita também. Ou vou visitar outras clientes, às vezes de longe, de tempo, né? Então, eu sempre tenho uma coisa para fazer. Pois é. Essas são as minhas coisas. Lendo, pegando livros que, né? Fui aprendendo assim. Tudo na base de fazer. A aula, para mim, foi a vida. O mundo. As coisas que se apresentavam que eu tinha que... E eu tinha que fazer. Uma coisa que eu achava bom, eu fazer um favor para qualquer um. E sempre era bem recebida, na casa dessas que eu atendia. Quando eu via chegar o de fora, a Gurizada, aquele monte de neto, sem eu esperar, eu vim me visitar. Aquilo era uma alegria para mim, né? Ver visitando. A minha profissão, para mim, foi muito importante. Não por ganhar dinheiro, tá? Mas foi pelo amor que eu tive na profissão. Tudo vim de longe, graças a Deus. O único que eu esperava de vocês vir na minha casa, né? É. É. Se eu fosse ruim, ninguém procurava. É. É verdade. Para mim, a profissão, para mim... A profissão, para mim, foi um pedaço da minha vida. A profissão, para mim, foi um pedaço da minha vida.